Eu não vou perder você Não vou desfotear, deixe o meu coração Não vou deixar, não vou revelar esse amor Não vou deixar, não vou revelar esse amor Amor, paixão, canoce, 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 canoce Conte o meu coração, amor, paixão Falou-se, canoce, 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 canoce Conte o meu coração Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Eu não posso deixar que o tempo de direção vai para o chute Pois o braço rola, se a vida é tão lindo Eu não sei o que me espalha, eu sei o que só pode refletir Na minha oculta você se precisa Você tem uma honra, você tem uma honra, você tem uma honra Eu chego a se imaginar a imensa luz da história Eu queira o meu! Eu já estou feliz Eu já estou feliz Eu já estou feliz Eu sou feliz e canto Só porque eu amo você Eu sou feliz e canto Só porque eu amo você Eu sou feliz e canto Eu sou feliz e canto